Uia Brasil, as máquinas da metrópole paulista em, direto de São Miguel Paulista, que top linha 2059, as nave milênio 5 O500U de câmbio ZF, guiando o modelo 2023 Mandar no meu canal, zerado em, só as máquinas Diretamente de São Miguel Paulista Ao vivo e em cores, Paulo Express, na gravação E canal Wordpress, fazendo gravação Esse friso, cromado na cor escura Para o exilete E é isso ai galera Ao vivo e em cores E é que é isso ai É isso ai gente vai ligar 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 E é isso ai gente vai ligar É isso ai gente vai ligar E eu vou ligar E eu vou ligar Ahn Não devem ligar Vamos lá Vamos lá T Tempo Pero